Olá parceiros, seja bem-vindo ao ArcServe Virtual World Latin America. Meu nome é Daniela Costa e durante esse vídeo eu gostaria de apresentar os 5 motivos para você ser ou continuar sendo um parceiro da ArcServe. Tenho certeza de que com o seu apoio podemos alcançar excelentes resultados juntos. Motivo número 1, foco. A ArcServe é uma empresa 100% focada em soluções para continuidade de negócios. Com o lançamento do ArcServe Unify Data Protection, temos a primeira e a única solução do mercado que combina tecnologias de backup, replicação, alta disponibilidade e deduplicação global, tudo em uma única solução, fácil e simples de implementar. Motivo 2, história e reputação. A ArcServe é uma marca reconhecida no mundo e o ArcServe Backup, nossa solução de backup para fita, tem mais de 25 anos no mercado. Além disso, temos hoje mais de 43 mil clientes em mais de 150 países. Hoje a ArcServe é uma empresa privada, parte de um grupo de investimentos global chamado Marlin Equity Partners, que tem matriz em Mineápolis, nos Estados Unidos e que tem por objetivo dar todo o apoio à nossa equipe para que continuemos a crescer. Motivo 3, somos 100% canais. As soluções ArcServe são comercializadas exclusivamente pelos nossos canais. Possuímos mais de 7.500 distribuidores, parceiros e provedores de serviço em todo o mundo que representam a nossa marca. Motivo 4, programa de parcerias com benefícios reais. O programa de parcerias da ArcServe é sem dúvida um dos melhores do mercado. Oferecemos apoio total aos nossos revendedores, incluindo acesso ao portal, que está 100% em português, acesso ao portal de marketing, com uma agência online para a realização de ações de geração de demanda e campanha de incentivo, acesso ao ArcServe Academy, o nosso programa de capacitação e certificação comercial e técnica, acesso ao programa de referência para desenvolvimento de casos de sucesso com clientes, acesso ao programa Replique a sua solidariedade, nosso programa social, para realizarmos em conjunto iniciativas do bem para comunidades carentes, além de acesso ao nosso laboratório virtual, distribuição de leads, investimento de marketing, além de uma equipe de apoio para o desenvolvimento de novos negócios junto aos nossos parceiros e para a realização de visitas a clientes finais. Motivo 5, programa de registro de oportunidades. Desde 2004, a ArcServe oferece um programa de registro de oportunidades aberto a todos os nossos canais. É um programa totalmente transparente, com regras simples e claras. O revendedor que registra uma oportunidade tem o apoio total comercial e técnico da nossa equipe. É um programa que protege o investimento do parceiro que desenvolveu a oportunidade. Para finalizar, saiba que o seu sucesso é o nosso compromisso. Um grande abraço e até a próxima!